Silêncio, silêncio. Ai, 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 ui, ui. Não tem goré, goré. Hoje, vocês vão ver uma coisa incrível. Water, ice, no greito. Gelo. O imperador. Aloysio, álcool em gel. Aceito o imperador. Ocinto o imperador. Tome o osso, ou se é bom. Paca de laje. E agora, asinha, para o Aloysio, que tem que ter... Laje. A gente está de lado, já... 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 Obrigado.